Alô você que acompanha meu trabalho, se liga no som desse cavaco, olha o tampo desse cavaco, olha aí rapaziada Cavaco massivo e tocar, eu já vou fazer logo a propaganda do valor pra você comprar, 500 reais com som de mil, ó Pesado, ó Pra se dizer que a emoção vem depois da mão, faz o coração morrer de paixão, enunciar a bênção atrás da dor Gostou do cavaco? Me chama aí em 1194-7282-488 Pode ser ser esse cavaco, a pronta entrega rapaziada, compartilha o vídeo aí, se inscreva no canal, valeu, valeu